Então, dry hoping duplo ou triplo, vale a pena, tá? Isso aqui também está no livro do Scott e ele fala o seguinte, que uma adição de dry hoping de 2 gramas por litro comparado com uma adição de dry hoping de 16 gramas por litro teve uma eficiência aumentada em 17% na extração de linalol, 4% de geraniol e 4% para nerol em relação a um dry hoping, né? Então, o que a gente vê aqui? Adições menores, aqui também fala, né? Então, fazer um dry hoping em estágios menores, a gente tem uma melhor absorção de sabor desses compostos. Em vez de fazer uma adição de 10 gramas por litro, de 15 gramas por litro, divide o teu dry hoping em 2 ou 3, porque quanto menos gramas por litro a gente tem na adição do dry hoping, a gente tem uma melhor extração dos olhos, tá? Então, isso eu já tinha ouvido falar também, o livro do Scott bateu nessa tecla, foi feito estudo em laboratório, né? E isso aqui vale bastante a pena, tá gente? Porque também não adianta, principalmente, às vezes o pessoal que vai usar hop bag, eu não gosto de usar hop bag, eu prefiro jogar direto, mas a galera, às vezes, a tocha dentro do hop bag também já não tem muito espaço ali, a gente tem pouca interação de líquido com aquela massa vegetal do lúpulo, então, além de a gente perder essa questão da lupulagem dentro do hop bag, a gente tem essa questão de que quanto maior, quantos mais gramas por litro de lúpulo a gente está colocando no mosto, menor a extração, menor a eficiência de extração de compostos, então, vale mais a pena tu fazer, de repente, usa o mesmo hop bag, maior até, se for usar hop bag, para evitar o tempo de contato maior, mas que tu coloque, deixe ali, um, dois dias, que é o que ele recomenda, tira e faz um outro dry hop, obviamente, cuidando com oxigênio, então, assim, a gente tem de um lado um ganho de eficiência, mas a gente tem que cuidar também com outros problemas que a gente vai falar daqui para frente.